Abril é o mês de atenção ao autismo. O autista tem dificuldade de interação social e uma maneira diferente de processar informações. No Brasil das Gerais de hoje, vamos saber mais sobre os novos tratamentos, as mudanças da lei de inclusão e os desafios das pessoas que têm essa condição. Abraço você também essa causa. O programa está começando. Olá, boa noite. Muito bem-vindo ao Brasil das Gerais, que hoje se debruça sobre o autismo. Vamos conhecer melhor a condição, seus desafios, direitos e o que ainda falta conquistar para uma melhor qualidade de vida das pessoas autistas. E para a gente falar sobre isso, a gente convidou o estudante de jornalismo Vitor Mendonça, a especialista em terapia floral e mestre em saúde coletiva, Luciana Cohen Persiano Neves, o presidente do Instituto Superação e vice-presidente da Abraça, Associação Brasileira por Direitos para Pessoas com Autismo, Maurício Moreira, a psicanalista, psicopedagoga e neurocientista, Cristina Silveira, e a psiquiatra e presidente da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas de Minas Gerais, Maria Helena Roscoe. Olá, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Cristina, vamos começar então explicando melhor para quem está em casa, o que é exatamente o autismo? Olha, o autismo é um transtorno, né? Maria Helena, talvez possa até me ajudar a complementar nessa pergunta. É um transtorno, né? E atualmente parece que o autismo, antigamente a gente falava autista clássico, a Asperger, né? E hoje parece que a classificação é uma só. A gente só pode falar do autismo como um todo, não é, Maria Helena? É, é um espectro bastante amplo. É um grupo de pessoas que têm dificuldades na interação social, na comunicação e alterações de comportamento, que são muitas vezes restritos e repetitivos. E esse espectro vai de uma gama de pessoas que às vezes têm a fala totalmente preservada, mas a comunicação, ainda assim com dificuldade de comunicação, até pessoas que às vezes têm dificuldade até na aquisição de controle de esfíncter, em habilidades muito básicas da vida social. Então, é um espectro bastante amplo, mas em todo ele a gente tem comprometimento nessas três áreas, em graus variados. E como que esse diagnóstico é feito? E quando? O diagnóstico, ele deve ser feito o mais precoce possível, de preferência por volta dos três anos de idade, embora a gente veja que com muita clareza hoje as pessoas, as crianças já têm alteração no primeiro ano de vida. Então, isso é um grande avanço que a gente tem quando a gente consegue identificar aqueles sinais de risco para uma evolução autista já no primeiro ano de vida e intervir sobre eles. As crianças, no primeiro ano de vida, elas já começam, antes de aprender a falar propriamente, elas já começam a desenvolver algumas habilidades de interação, a atenção compartilhada, o apontar significando alguma coisa, o observar o adulto da confiança dela e interagir via olhar, via expressão afetiva social com essas pessoas. E essas habilidades são muito importantes de serem observadas já no primeiro ano de vida. e caso haja algum desvio nesse momento, que já se intervenha, já atua e que com isso a gente melhora muito o prognóstico. É importante as mães estarem atentas para esse fato que ela acabou de falar, porque a criança, às vezes, está amamentando, a criança não olha, né? Ela não tem aquela interação... Não tem contato visual. Não faz contato visual com a mãe, né? Então, já é um indício que tem um... Já ligar um alerta ali para essa situação. E outras também, ela não olha quando é chamada, ela, às vezes, olha para um lado e tem uma outra coisa acontecendo naquele contexto dela, em torno dela, né? É importante as mães e os pais, as pessoas que estão convivendo com essa criança, prestarem atenção nisso para fazer esse tratamento precoce que a Marilena falou que é muito importante. A Luciana, gente, além de terapeuta floral e trabalhar com autismo hoje, ela é mãe do Flávio, uma criança autista, né, Luciana? E como foi seu primeiro filho? Acredito que o diagnóstico deve ter sido difícil para você. Conta para a gente como é que foi. Sim, bom, o Flávio começou, né, com algumas questões na interação social, atraso de fala, isso por volta dos dois anos, né? Então, quando entrou na escolinha, né, que é muito comum, né, vocês devem ter esse diagnóstico muito nessa fase, que começa a comparação com outras crianças, a questão da socialização, e aí a gente começou a trabalhar essas dificuldades, e após um ano, lá pelos três anos e pouco, que fechou realmente o diagnóstico. Você não tinha percebido em casa ainda? Já percebi alguns atrasos, mas aquela questão, né, o primeiro filho, então, assim... E a gente não quer, muitas vezes, ver, né, porque a mãe é difícil. Ah, é um atraso de fala, mas é, né? Então, assim, era um olhar bem diferente de um olhar, né, que eu já tenho hoje com toda essa experiência. A minha mãe, ela sempre percebeu que eu era muito diferente. No primeiro momento, até porque como eu estou num ponto mais, eles chamam de mais funcional, funcional, eu não gosto bem dessa palavra, mas funcional do espectro, eu sempre chamei a atenção, no primeiro momento, pela inteligência. Mas o que ela falou da escolinha é muito real, porque quando começou a interação social, a cobrança pela interação, e por eu ter, talvez, mais essa aparência, não ter tão evidente o meu autismo, começou a ser cobrado que eu tivesse um comportamento de uma pessoa neurotípica, e desse conta de fazer o que as outras pessoas faziam também nessa idade. E aquilo me trouxe muito sofrimento, até mesmo uma depressão, já muito cedo. Aos sete anos, quando eu entrei no ensino fundamental, naquela época era diferente, começou a perceber os sinais mais claros e mais agressivos. Porque eu comecei a ser agressiva em casa, a ter colapso de crise em função da dificuldade que eu tinha da interação na escola. Você percebia, então, que você tinha alguma coisa diferente, assim? Eu sempre soube que eu era diferente, desde antes disso que eu estou falando, porque, por exemplo, o grau de independência que cobravam para as crianças, mesmo muito novas, eu não tinha. Eu não sabia, eu custei a aprender a amarrar os patos, eu ainda não aprendi, para ser bem sincero. As atividades de coordenação motora da escolinha eram muito complicadas para mim, e eu não tinha amigos. Eu podia até interagir, aparentemente, interagir bem com todo mundo, mas eu não me agregava a ninguém. E quando começou a ser cobrada essa interação, então eu percebi que eu era muito diferente. E isso é muito cruel, porque naquela época eu não tinha percebido que, tudo bem, não tem problema em você ser diferente, mas é como se todo mundo quisesse que fosse um padrão que eu tivesse que seguir, que não me trazia muito sofrimento. Foi quando eu comecei a sofrer por isso. No começo eu achava assim, eu sou diferente, mas nem elaborava direito isso. Mas quando aquilo começou a me fazer sofrer, a me incomodar, é que a minha mãe começou a buscar maior pelo meu diagnóstico, e veio somente aos 11 anos. Olha só, hoje esse diagnóstico já é mais rápido? Maurício, conta um pouquinho da sua experiência para a gente. Já tem uma divulgação maior, mas é ampla, né? Já tem um conhecimento consolidado dessa questão. Então hoje é mais fácil você identificar esses sinais, porque sempre a gente está falando, sempre está discutindo. O problema ainda é você conseguir chegar no profissional que consiga fazer esse apontamento. Então até chegar a um diagnóstico conclusivo, você passa por muitas etapas, passa por muitas situações, às vezes apontamentos de outras coisas, e aí vai sendo uma eliminação. É isso, é aquilo, é aquilo, é outro, até chegar no autismo. É uma jornada que já está mais fácil, mas ainda para determinadas pessoas, e determinados lugares para o estado afora, ainda é um desafio. Como é que foi para você? Bem, no caso do Maxwell, que é o meu filho mais velho, Ele está com que idade hoje? Hoje ele está com 10, vai fazer 11 agora. Então o Maxwell, a gente percebia que ele tinha um problema de fala, que o chamava mais atenção. Hoje a gente, na época a gente não atinava, mas hoje a gente percebe que ele tinha um sério problema para socializar. Então ele saía do ambiente dele, ele tinha dificuldade para poder ficar. Ele ia para a casa da minha mãe e lá era um problema. Eu não conseguia ficar na casa da minha mãe, porque ele chorava tanto que eu acabava indo embora. E aí a gente, quando ele entrou para a creche, por volta de 3 anos, a gente percebeu, aí ficou nítido. Ele chegava, deitava no chão e ficava lá no chão. Aquilo não era normal, ele passava o dia no chão se ninguém mexesse com ele. Mexia com ele, ele se debatia, batia a cabeça no chão. E aí, ou seja, a escola pediu para que a gente procurasse um acompanhamento. Passamos por um psicólogo que atendeu um semestre inteiro e não apontou nada. E aí a gente começou a procurar outros especialistas. Por um acaso, a gente passou lá no Odilon Beres, uma neurologista supôsse que podia ser autismo e mandou procurar um especialista. E aí começou um problema, foi dois anos para achar o tal especialista. Nossa. Que aí a gente achou, mas foi por um acaso. Foi o doutor Walter Camargo, foi por um acaso, o Maxwell teve febre. E aí eu levei ele lá no João Paulo II, por causa da febre, não por causa do autismo. E lá, uma pediatra que fazia triagem, ela olhou para ele e perguntou o que ele tinha. Eu falei que eu não sabia. E aí ela sugeriu, arrancou, rasgou, foi muito interessante. Ela rasgou uma tira de papel, escreveu um monte de coisa que eu não sabia o que era. E falou assim, sobe lá em cima no setor tal, que eu não lembro o nome mais, e pede para marcar uma consulta com o psiquiatra. E quantos anos que ele tinha? Ele estava com... Ia fazer cinco. Olha só. Ia fazer cinco. De três, que a gente começou a pensar que a escola pediu para ir para o psicólogo, para cinco a gente ficou aí de um lado para o outro tentando. E ele já estava sendo atendido na saúde mental no município de Belo Horizonte há quase dois anos. E ninguém fez o apontamento de nada. Ele só estava sendo atendido, atendido, atendido. Ninguém dizia nada. Então, foi bem complicado mesmo. A gente percebe, pela conversa com os pais, que hoje se acha mais fácil em Belo Horizonte, por causa desse trabalho que as entidades fazem, que intensificaram de divulgação, de falar. E a saúde no município de Belo Horizonte, de tanta cobrança, porque a gente vê uma cobrança constante, eles estão mais atentos. Então, agora, eles já colocam hipótese, porque antes não tinha essa história de hipótese diagnóstica. Então, agora já tem. Então, você chega lá, pode ser que seja. Então, procura um especialista. Vamos caminhar para o especialista. Agora, tem uma coisa interessante que eu queria apontar, que é o seguinte. O Maurício está falando dessa dificuldade de antes. E hoje a gente tem uma dificuldade muito importante, que o Vitor tocou aqui brevemente, que é a diferença do diagnóstico do Asperg por um TDAH, por exemplo. Que é muito, às vezes, ele é bem parecido. O Asperg é um diagnóstico, o menino é inteligente, fala cedo. E tem muitos adultos que são sem o diagnóstico e são Asperger. Estão no espectro do autismo, são Asperger, mas não tiveram o diagnóstico. Porque na época deles, se cresce, falava em Asperger. Falava assim, não, essa pessoa é muito esquisita. Ou muito... Muito tímido. Ou muito inteligente. Mas não se explicava a perda que a pessoa tinha na vida dela. A minha mãe, ela também está no espectro, ela também Asperger, ela só foi descobrir já adulta. E eu percebo que ao longo da vida dela, não sei se as situações e sofrimentos desnecessários, ela podia ter evitado caso ela soubesse desde cedo desse diagnóstico. Principalmente as meninas. Porque normalmente as meninas, por serem quietinhas, não incomodam tanto a sociedade, porque esperam o papel da mulher nesse sentido, né? Talvez por isso exista essa teoria de que é mais comum o autismo nos meninos do que nas meninas. Mas está tendo uma discussão, inclusive pelos autistas a nível nacional, sobre isso. As autistas, mulheres, estão discutindo isso. E segundo elas, já existe estatística que contradiz essa estatística da maioria dos meninos. Então é uma proporção muito mais próxima do que as pessoas imaginam. E muitas mulheres autistas, muitas meninas são autistas. Sim, muitas mulheres autistas, inclusive, elas estão falando que essa questão do azul ser a cor do autismo pode ser prejudicial para elas. Porque passa a impressão que só meninos têm e muitas continuam sem o diagnóstico, sem o tratamento que elas necessitam. Olha só. Ô gente, o papo está ótimo. Tem muito para a gente conversar. Então eu tenho que fazer agora um rápido intervalo. Não só é daí, é rapidinho. Tem muito para a gente conversar.